Olá, a TV UFPR, Universidade Federal do Paraná, voltam hoje ao debate e dessa feita coloquem destaque um dos temas mais importantes dos nossos dias, as mudanças climáticas globais. No âmbito desse tema, claro, no caso brasileiro em especial, é impossível tratá-lo sem falar da importância da Amazônia, do bioma da Amazônia, desse complexo contexto que é o contexto climático do globo, das regiões, do próprio país. Esse tema tornou-se um dos temas mais importantes nas últimas quatro, cinco décadas no mundo como um todo. Ele demanda compreensão científica, demanda uma compreensão, uma articulação política e nos coloca a todos os desafios imensos para que, de maneira honesta, responsável, mas com muita preocupação, a gente comece a vislumbrar o futuro do planeta. Esse futuro do planeta, no qual, claro, como seres humanos, nós nos imaginamos estar presentes, tem que ser hoje muito bem cuidado. Ou seja, faz parte do nosso presente, do passado muito recente, do nosso presente e do futuro imediato, um cuidado muito detalhado, muito atencioso para com as bases naturais da vida. A Amazônia, os climas do planeta, todos estão envolvidos nessa grande discussão. No momento presente, no qual as mudanças climáticas, vamos dizer, tomam como um todo o âmbito da política internacional, requer de nós, cientistas, requer de toda a sociedade, tanto uma pesquisa mais aprofundada e detalhada e pormenorizada no âmbito da ciência, quanto um conhecimento para formar consciência de ação generalizada da sociedade como um todo. E nesse grande complexo temático, nessa grande problemática que nos acerca, hoje, nós aqui no programa da UFPRDV, recebemos dois dos mais importantes cientistas da nossa universidade que trabalham de longa data com as mudanças climáticas globais, com os climas do planeta e que vêm ilustrar ou trazer para nós informações, detalhes, elementos, desafios para a compreensão e ação acerca das mudanças climáticas. Nós hoje recebemos o professor Carlos Sancheta, que é professor pesquisador do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Paraná, que já há cerca de 30 anos trabalha em interação com o IPCC, um painel intergovernamental de mudanças climáticas, pesquisando aqui no Paraná, no Brasil, sobre a Amazônia, faz uma interação já de longa data com esse grande organismo internacional, a partir das pesquisas que ele faz, e que traz, sem sombra de dúvidas, contribuições fundamentais para a compreensão do tema. Nós temos também hoje a participação do professor Ricardo Godói, que é membro também dessa universidade, um dos professores do quadro no âmbito da engenharia ambiental, trabalha no âmbito específico de mudanças climáticas e poluição do ar, olhando as cidades no mundo, as cidades no Brasil. E nós, a partir de nossas pesquisas no Labo Clima, aqui na Universidade Federal, que também já de uma longa data temos trabalhado com o tema Clima e Mudanças Climáticas. Nós organizamos a conversa de hoje, no pequeno debate entre cientistas, em três blocos, ou em três sub-temas. Esse primeiro, nós pretendemos tratar sobre as bases científicas ou conhecimento científico do clima e das mudanças climáticas dentro do clima, e óbvio, a contribuição de grandes massas florestais do mundo, como a Amazônia, nesse complexo que é o quadro climático do planeta. No segundo momento, nós vamos pontuar alguns elementos e aspectos da construção da discussão política, das deliberações políticas, para tratar do tema na atualidade, sobretudo após os anos 90. E, por último, no terceiro bloco, nossa intenção é dar um olhar ou fazer uma abordagem mais específica sobre a Amazônia. Os estudos que temos feito no Brasil, os estudos que o nosso grupo aqui tem feito, nossos colegas, e o papel da Amazônia nos climas do mundo hoje. Portanto, o debate agora se inicia, e eu o situaria nessa grande discussão de após os anos 1960. Ou seja, há aproximadamente 50 anos, as pesquisas e os estudos, as preocupações com o clima no planeta tornaram-se cada vez mais importantes, tornaram-se capitais no nosso momento presente. Por que isso? Porque, ao trabalhar os climas do planeta, ao estudá-los, imediatamente, para além da ciência do clima, se depara com a dimensão política-econômica que leva em questão o desenvolvimento. É a partir dos anos 60, especialmente, que a ideia de desenvolvimento passa a ser fortemente questionada. E o desenvolvimento, especialmente aquele no sistema moderno de produção e consumo, está embasado na apropriação dos elementos ou das bases da natureza. O clima é um dos elementos que compõem o quadro natural do planeta e a alteração da superfície da Terra, no sentido de produção e consumo, altera fortemente essa superfície, especialmente após os anos 50 e 60, com a industrialização mais avançada e intensa no mundo como um todo. E essa alteração da superfície, portanto, altera as condições climáticas que, num processo de feedback, altera novamente a superfície e pode criar condições ambientais difíceis ou limitantes para a própria espécie humana, para o desenvolvimento da sociedade. Esse é o quadro geral que a mudança climática, ou as mudanças climáticas, como tema é colocado. Porque o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, desenvolvimento político, o futuro do planeta está em questão e está assumidamente como uma questão fundamental a partir dos anos 60. Nesse sentido, o conhecimento do clima, das mudanças climáticas aí dentro, se torna fundamental. Nós vamos ouvir inicialmente o professor Carlos Sanqueto, que tem fortemente pesquisado sobre esse tema, para nos situar um pouco sobre as bases climáticas, ou as bases do conhecimento climático hoje das mudanças climáticas. Professor Sanqueto, é um prazer recebê-lo aqui, por favor. Muito bem, muito obrigado. É um prazer estar aqui, poder debater esse assunto tão importante. O assunto das mudanças climáticas remonta, digamos, tem sua origem, sua gênese lá na preocupação com a questão ambiental que se inicia na década de 1960 e passa pela década de 1970, com a Conferência de Socomo. Depois vem a Rio 92, que ocorreu no Brasil, foi um grande marco das discussões ambientais. De lá decorre a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Subsequentemente, vem várias reuniões anuais, chamadas Conferências das Partes. E eu participo já das COPs, dessas reuniões, desde 2004. Acompanhei bastante os trabalhos desde 1991, passando pelo Protocolo de Quioto, que foi assinado em 1997, mas só foi ratificado depois, em 2004, 2005, que visa reduzir as emissões dos gases de efeito estupro. Então, a questão ambiental já vinha eclodindo, já vinha ganhando uma notoriedade internacional, a preocupação com a questão ambiental e depois percebe-se que as mudanças climáticas também eram uma preocupação ambiental em larga escala e que deveria ser encarada pela sociedade. Assim se reúne os governos nas COPs, a sociedade civil, as organizações não governamentais, a academia, os pesquisadores e também os organismos multilaterais. O IPCC, que decorre, formado pela Organização Meteorológica Internacional, reúne grandes cientistas em âmbito internacional e o Brasil tem os seus representantes, tem tido uma atuação muito boa, muito forte. Depois, então, do Protocolo de Quioto, que começa a funcionar efetivamente em 2005, nós tivemos uma evolução expressiva, apesar de alguns sobressaltos com a saída dos Estados Unidos, esse processo. De qualquer forma, nós tivemos recentemente a assinatura do Acordo de Paris, que congrega cerca de duas centenas de nações que estão trabalhando no sentido de reduzir as emissões dos chamados gases de efeito estufa, que são aqueles gases que são provocados por uma série de ações humanas, pelas queimadas, pelos matamentos, pelos de energia, pelo consumo de combustíveis fósseis, pelos dejetos, resíduos pelo lixo, efluentes, esgoto e assim por diante, e que decorre das nossas atividades. Aquilo que nós produzimos, temos também, além dos produtos, os coprodutos, temos também os resíduos. E esse impacto que nós geramos vem sendo, então, estudado pelos cientistas e várias instituições, como o IPCC, que eu trabalho já desde 2010, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, tem atuado fortemente com vários pesquisadores no mundo inteiro e também outras organizações importantes. A própria NASA tem um projeto, um programa muito importante relacionado às mudanças climáticas. E é importante que se diga que, apesar das confrontações que existem, do ponto de vista de pensamento científico sobre o assunto, porque o assunto ainda é um assunto que tem uma probabilidade desses eventos humanos, dessas atividades humanas, estar impactando diretamente o regime climático em escala global. Mas existe uma forte probabilidade disso. Então, segundo a própria NASA, que congrega várias outras organizações de medicina, de geologia, de química e assim por diante, nos Estados Unidos, que é um país que não está atuando fortemente como se deveria na questão das mudanças climáticas, mas, então, o corpo científico, as instituições estão trabalhando fortemente. Como eu participo das copas, eu vejo sempre a participação americana importante, apesar do governo americano não se fazer tão presente. Então, veja, quando nós falamos em mudanças climáticas, e sempre falamos, e pelo menos os meios de comunicação em geral sempre trazem isso ao grande público, está sendo anunciado um cenário catastrófico. O futuro do planeta, nas próximas décadas, vai ser marcado por grandes tempestades, por elevação do nível do mar, por aquecimento acima daquilo que é habitualmente conhecido. Mas como que a gente trata disso do ponto de vista científico? Sempre se fala mudanças climáticas como se fosse um monstro, um fantasma. É necessário, em primeiro lugar, esclarecer, e o Sr. Ricardo há de concordar comigo, que mudanças climáticas sempre aconteceram. Os climas do planeta sempre mudaram. Se nós formos olhar a história geológica do planeta, desde que o planeta surgiu, os climas sempre mudaram. O clima que, vamos dizer, domina hoje o cenário do mundo, ele não era o mesmo de há um milhão de anos atrás ou mais. Mesmo se a gente for olhar escalas temporais menores, da década, ele está sempre mudando. Qual é o grande susto hoje, não é o Sr. Ricardo? Não é o fato de que talvez tenha acelerado a mudança agora? Bastante pertinente a colocação, professor. Bom, obrigado pelo convite. Os efeitos climáticos, eles podem ser considerados em três etapas. Primeira coisa, você tem um microclima, ou seja, o clima de regiões pequenas, cidades, povoados, você pode considerar isso como um clima intermediário entre um país, estados e o macroclima, o efeito dos gases do efeito estufa do ponto de vista continental, planetário. Isso é importante porque, normalmente, a população pensa só no gases do efeito estufa de maneira geral. Mas, na verdade, você tem escalas menores que potencializam esse efeito geral, completo. E uma colocação bem pertinente que o Sr. colocou foi, você tem escalas sazionais, geológicas, que aumentam, você tem as histórias dos dinossauros que sumiram, que foram devastados por efeitos climáticos, grandes catástrofes. E, do meu ponto de vista, você tem hoje um acentuado aumento, por exemplo, de CO2 no planeta e que são gerados do ponto de vista natural e antropogênico, ou seja, pelo ser humano. A minha visão sobre o efeito climático no planeta, em geral, é que são ciclos que vão se passando, mas que o que a gente está fazendo não é criando esse ciclo. Do meu ponto de vista, a gente só está acelerando esse impacto, essas consequências. Ou seja, a gente tem hoje por volta de 340 ppm de CO2 na atmosfera, as atividades industriais, ou seja, o microclima das cidades e indústrias estão gerando mais CO2 na atmosfera, esse CO2 está se acumulando, aumentando e o IPCC faz lá, monta cenários, modelos que são utilizados para projetar isso para, por exemplo, 2100. Em 2100, a gente vai ter 700 ppm. O que a gente faz é, ao meu ponto de vista, nós estamos acelerando isso, ou seja, ao invés de reduzir tecnologicamente essas emissões, o que a gente está fazendo é continuando, aumentando esse CO2 na atmosfera. Ou seja, de maneira bastante genérica e introdutória, as mudanças climáticas hoje levam exatamente a pensar ou acreditar, a constatar que a ação humana no último período da humanidade, vamos dizer, no século XX, especialmente, 19 para o XX, acentuou, intensificou a emissão de gases que, portanto, teriam alterado a composição da atmosfera e, portanto, a condição de calor, fluxo de ventos, etc, estariam alterando por forte participação humana. Então, falar de mudança climática é falar hoje da ação humana diretamente ou impactante nas condições climáticas do planeta. Nós vamos retomar esse assunto dentro de segundos. Até já. Retomando nossa discussão, fica muito claro que há uma dimensão da natureza dos climas do planeta, porque os climas fazem parte da história do próprio planeta. Nós seres humanos não aqui viveríamos se não tivesse as condições naturais para que existirmos. A questão até óbvia e simples, por que os homens não podem viver na Lua ou em Marte ou em qualquer outra dimensão do universo até agora conhecida? É porque nessas outras dimensões não há condições ambientais básicas para a parte biológica da nossa existência ali fruir. Isso acontece na Terra. E no estudo das mudanças climáticas ou do clima, é muito claro, é nítido de que somente a partir do Pleistoceno, especialmente no Huloceno Quaternário, no sentido geológico, o Cenozoico, é que os homens puderam aí se desenvolver. Por quê? Porque condições climáticas também estiveram na base dessa condição para a existência humana. Quando a gente estuda o clima do planeta, a gente sabe que já no Cenozoico, na era em que nós vivemos, houve que ocorrer uma condição de 18, de 16 graus em termos médios térmicos da Terra para que a espécie aí fruísse. Quando nós discutimos mudanças climáticas, hoje que está em jogo aqui, esses 16 graus que, em princípio, cientificamente comprovado, estão na base da nossa existência, estariam sendo alterados fortemente. Ele já se alterou levemente ao longo da história no próprio Cenozoico. Mas o que se coloca em termos de mudança climática, o grande desafio está aí, a grande problemática da mudança é que, a partir do século 19, no final dele, especialmente para cá, quando a era industrial monta no mundo, os homens teriam, pelo processo de industrialização generalizado, acentuado a emissão dos chamados gases de efeito estufos, de EE, dentre os quais o dióxido de carbono, metano, etc., entre vários outros, compõem e estaria acumulando na atmosfera da Terra esses gases por ação da sociedade moderna e essa acentuação, concentração alteraria esse balanço de energia e a Terra estaria se aquecendo. Estima-se, hoje, que nesse século XXI, a margem de aquecimento acima dos 16 graus médios estaria entre 2, no chamado cenário ótimo, até 4,5 como o pior cenário, divulgado pelo IPCC, ou seja, até 2070, 2090, a Terra passaria, se assim acontecer, dos 16 graus aproximados, hoje já está mais que 16, 16,5 para 17, passaria para o máximo de 21 graus médios. Claro que, em termos científicos, ou em termos de graus, em princípio, parecem despertar muita preocupação, porque todo mundo fala imediatamente, ah, não, 20 graus, está uma temperatura ótima. Nós estamos falando cientificamente de uma condição média do planeta. Isso significa que lugares que têm média térmica, hoje, que vai acima dos 20, vai subir 4, lugar que tem essa média térmica em torno de 0 graus, vai se passar para mais 4. Isso implica diretamente, por exemplo, se pensarmos numa geografia da alteração climática no planeta, nós teríamos, nos polos, a temperatura subindo, no polo norte, em especial, subindo para mais 10 a 12, enquanto aqui no Equador, ela vai subir em torno de 1 a 2 graus. Isso é pensar no macro no planeta. Isso significa de gelo de polos, isso significa alteração de correntes marinhas, significa alteração do fluxo de massas de ar no planeta, mudanças climáticas. E aí, todo esse cenário de catástrofe anunciado pode, sim, vir a acontecer se essas mudanças acontecerem como, hoje, cenarizadas estão. Ora, falar em mudança climática, como nós reportávamos, toca diretamente na questão do desenvolvimento dos países, desenvolvimento econômico, social e político. E é por isso que as mudanças climáticas chegaram a essa grande preocupação nos cenários políticos mundiais que chamam as grandes conferências no mundo. Professor Sankheta, o senhor que participou e participa de maneira direta desde 2010, mas antes já estava nas discussões, como é que o senhor viu o cenário político sobre mudanças climáticas hoje? O contexto político sempre influencia fortemente as decisões dos países. Os países, as partes, fazem parte das negociações que definem as regras para tentar diminuir as emissões de gases de efeito estufa. Então, no âmbito internacional, por intermédio da ONU e também de outros organismos vinculados, há um multilateralismo, uma discussão bastante intensa, com consenso e avanço nas discussões. Porém, sempre existem retrocessos também. Então, a questão política sempre permeia todas essas decisões, tanto nos acordos e negociações internacionais e também dentro do nosso próprio país. Obviamente, também a academia tem a sua influência, tem o seu papel e o IPCC é um órgão subsidiário, um órgão que apoia a Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, as conferências das partes e também a UNFCCC, que é a Convenção 4 das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Então, o contexto político sempre é muito importante. E os países colocam as suas posições, o ponto de vista da sociedade, das suas condições internas, das suas condições políticas, dos seus parlamentos, porque os parlamentos devem aprovar, devem ratificar as decisões que são tomadas internacionalmente. Assim como acontece no Brasil. O Brasil já ratificou o protocolo de Kyoto e também ratificou o Acordo de Paris. Então, as decisões sempre são muito importantes no âmbito político, tanto externa como internamente. Eu diria, sim, que de maneira também geral, veja, nós estamos aqui no debate e no âmbito da ciência a gente aprofunda muitíssimo, mas tratar de mudanças climáticas sempre leva a gente a pensar naquele par entre mitigação e adaptação. São as duas grandes máximas que já desde os anos 90 tem sido colocada. A adaptação e a mitigação tratam de ações humanas no sentido de pensar o presente e o futuro. A mitigação diz respeito à condição de que nós deveríamos criar mecanismos, políticas e ações para reduzir a emissão dos chamados gases estufa. Ou seja, uma política de desenvolvimento deveria ser aplicada no sentido de reduzir essa emissão, seja através de veículos, pelos combustíveis fósseis, indústrias, agricultura, desmatamento, etc. São várias ações e que os estados poderiam e deveriam implementar para reduzir a emissão. De outro lado, existe o mecanismo da adaptação. Ou seja, as mudanças climáticas vão acontecer. Por mais que a gente faça ou aplique políticas de redução, elas já estão em curso, porque os gases de efeito estufa têm uma longa duração na atmosfera. E aquilo que hoje lançamos vai ter ação ainda daqui a décadas. Vamos lembrar do próprio CFC que nos anos 90 foi totalmente condenado, ele tem uma longevidade secular. Seja a atmosfera do planeta, ela está altamente alterada pela ação humana. A adaptação diz respeito a esse fato. Ora, nós precisamos criar cenários futuros em que, mesmo que reduzamos ou que a sociedade reduza de maneira bastante impactante a emissão, ainda sempre precisa se adaptar aos novos cenários. Professor Ricardo, o que o senhor nos diz desse par? Como é que o senhor tem visto isso na cidade, o senhor que tem trabalhado com a poluição do ar, por exemplo? É interessante. A situação concreta permeia o financiamento, permeia lucro. Então, a gente tem um conjunto de países que têm uma sustentabilidade aplicada, concreta. A gente pode, por exemplo, citar os países do norte europeu, Finlândia, Noruega, Suécia, a própria Alemanha, com utilização de tecnologia racional. Troca de matriz energética, por exemplo, implantação de parques eólicos, parques solares. Isso totalmente difundido na Califórnia, por exemplo. Os estacionamentos das universidades são cobertos com placas solares para admissão, ou seja, a redução do impacto, a geração de energia, que é uma coisa que no dia a dia todos usamos, de maneira mais racional. Hoje a gente tem lá quase que completamente a eliminação de energia nuclear, por exemplo. Você tem o lançamento de várias termoplantes, plantas atômicas na Europa sendo reduzidas. Por outro lado, alguns países ainda investindo nesse tipo de tecnologia ou investindo, por exemplo, em utilização de geração de energia por queima de carvão, por queima de diesel. Feliz ou infelizmente, a gente tem, por exemplo, o norte do país desfavorecido de transmissão de energia, né? A maior polo de geração de energia é Itaipu, aqui no Paraná. E para levar essa energia até Manaus, por exemplo, você tem que correr lá 8 mil quilômetros de distância. Quer dizer, é uma coisa inviável. Tem que se gerar energia, então, no norte do Brasil, nordeste do Brasil, de maneira sustentável. E hoje a opção que o país faz é por usar queima de carvão, queima de gases ou queima de petróleo para geração dessa energia, o que não é compatível com as consequências para o clima, né? Se você queima toneladas e toneladas de diesel para fazer a geração de energia, para tornar a nossa vida viável, por outro lado, você está emitindo todos esses gases para a atmosfera e ele se dispersa por toda a atmosfera, tendo consequências em todos os continentes, né? Então, o que a gente faz aqui não se limita ao Brasil. Emitiu no Brasil e fica no Brasil. Não, ele emite e é disperso por todo o país. Por todo o país, pelo planeta, já que a atmosfera tem uma dimensão na sua dinâmica é internacional, global. Por isso, mudanças climáticas globais. Eu voltaria ao tema da política, até para pensar esse grande marco que foi 97, né? O protocolo de Kyoto, que foi a primeira grande reunião na qual se tomou iniciativas e ações políticas que, de lá para cá, veja, são 22 anos, tem sido tentado implementar de várias maneiras, mas sempre envolvidas em grande conflito. Isso nos remete sempre a pensar as mudanças climáticas, ainda que acontecendo no planeta vai afetar o planeta como um todo, ela vai ser percebida diferentemente. É lógico que as sociedades que têm um aparato econômico, tecnológico, científico, educacional mais estruturada, elas vão sofrer menos os impares, porque você vai, inclusive, ter tecnologias de adaptação aos impares. Mas quem é que vai poder oferir dessas tecnologias? Óbvio que aí tem uma diferença geográfica clara na situação da pobreza no mundo. Mais uma vez, fica claro que as mudanças climáticas na história da humanidade e também a futura vai afetar, sem sombra de dúvida, os mais pobres, que são dispossuídos, claro, de recursos educacionais, científicos, mas também de moradia, de trabalho, de renda, etc. Então, há, no fundo, no fundo, a discussão das mudanças climáticas também algo extremamente político. Não são todos os países que geraram essa alteração já consubstanciada e comprovada em dois séculos. Isso tem uma ligação muito direta com o uso de energia e o uso de energia na modernidade foi altamente concentrado, ou é ainda, nos países detentores do, vamos dizer, do poder político mundial, política econômica. Então, futuramente, isso também, é lógico, tem que ser visto. Mas, em 97, o Brasil, como um dos protagonistas dessa discussão, pautou, em Kyoto, a discussão do mecanismo de desenvolvimento limpo, que é este, vamos dizer, essa estratégia que visa trabalhar com compensações. Ou seja, não vamos industrializar o mundo inteiro, mas vamos trabalhar com compensações. Professor Sanketa, como é que o senhor vê entre essa proposta de 97 e hoje o mecanismo de desenvolvimento limpo? Como é que ele está? Bem, o MDL, mecanismo de desenvolvimento limpo, foi previsto no protocolo de Kyoto e também nas discussões subsequentes, nas COPs. E ele foi, teve um grande êxito no Brasil e também em outros países emergentes, como a China e a Índia, que tem um grande volume de projetos que visam a redução das emissões nesses países que não tinham compromissos obrigatórios pelo protocolo de Kyoto, que visa reduzir em 5% as emissões. Nós estamos findando agora o protocolo de Kyoto, até 2000 ele se encerra definitivamente, inicia-se as metas ou os compromissos do Acordo de Paris. Mas nós fomos muito beneficiados. As cidades brasileiras que têm os seus aterros sanitários, muitos projetos foram desenvolvidos nas bases do mecanismo de desenvolvimento limpo, que é a promoção, o incentivo do desenvolvimento de projetos sustentáveis e também que visa a redução dos gases de efeito de sulfa em países em desenvolvimento. Então o Brasil foi grandemente privilegiado, tem mais de 400 projetos em andamento. Porém, com todo esse processo difícil de debate, de discussão, de consenso nas conferências, até chegarmos no Acordo de Paris, tivemos muitos sobressaltos. Apesar disso, tivemos mais de 8 mil projetos no mundo inteiro. Projetos florestais, que é a minha área, projetos de energia, projetos de resíduos, projetos industriais, em todos os setores. Então eu vejo o MDL como um grande sucesso. O mercado de carbono, o comércio de emissões, que é um dos mecanismos de flexibilidade, junto com a implementação conjunta e com principalmente o MDL para os países, foi uma grande conquista, que agora é previsto no Acordo de Paris como chamado mecanismo de desvio sustentável. Então o que se espera é que o MDL seja revisto, seja incentivado, porque se nós tínhamos 5% de redução prevista no protocolo de que o outro, agora nós temos uma ambição muito maior e todos os países têm compromisso de reduzir muito mais suas emissões, o que certamente incentivará o desvio de projetos sustentáveis. Toda essa argumentação, professores, nos remete diretamente a pensar o Brasil nesse cenário. E é sobre o Brasil, no âmbito das mudanças climáticas, especialmente sobre a Amazônia, esse bioma fantástico que não é só brasileiro, é do mundo, é da humanidade. E o seu papel nas mudanças climáticas é pensar o Brasil nessa discussão que nos vai chamar no próximo bloco. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. O Brasil, como nós estamos vendo, tem sido um dos países mais expressivos no debate e na construção de políticas e estratégias de enfrentamento ao aquecimento global, as mudanças climáticas, isso desde os anos 80, mas com forte ênfase após os anos 90. A partir de 92, com a Eco 92 aqui sendo realizada e a criação das convenções quadro aqui, que a partir de então passaram a reunir representantes dos países, ora para a discussão de mudanças climáticas de um lado, ora para a biodiversidade do outro. E Curitiba mesmo cediu uma das reuniões da Convenção da Biodiversidade aqui, foi um momento importante. E a associação entre a convenção, o tema biodiversidade e o tema mudanças climáticas é de primeira ordem. Por isso o Brasil tem se tornado um protagonista, não só por as suas ações no âmbito das reuniões políticas internacionais, dessas grandes convenções, mas sobretudo porque é o país que no seu território tem ou conta com a mais expressiva floresta úmida do mundo, a floresta amazônica. Claro, na América do Sul ela está em vários outros países além do Brasil, mas a maior parte dela está no Brasil. Por isso o país acaba, além da sua grande posição política, econômica, etc., por ser um dos países mais ricos do mundo nas últimas décadas, infelizmente o lado social não acompanha o lado econômico, mas sendo um dos países mais importantes do mundo nessa discussão, ele tem um papel fundamental, seja de proteger essa floresta, seja de defendê-la, seja de, ao pensar nela, pensar no mundo, pensar na humanidade. Por isso é cobrado por tantos outros países para a defesa desse fantástico bioma que está no Brasil. Pesquisas têm sido feitas e elas devem ser incentivadas e continuadas para que a gente conheça melhor, tanto na íntegra, esse bioma, nos seus detalhes, e ainda tem muitos desafios nesse sentido, ele é relativamente desconhecido, mas ao mesmo tempo que mesmo sendo desconhecido, o seu papel nos climas do planeta é fundamental. Nessa articulação entre gás carbônico, oxigênio, umidade do ar, etc., a Amazônia realmente deve ser por toda a humanidade objeto de luta e defesa permanente. Nesse sentido, nós vamos ouvir um pouco para o Sr. Ricardo, que já de boa data, de bom tempo, tem pesquisado sobre a Amazônia, com grupos internacionais, em vários projetos. Professor, como é que o senhor situa a importância da Amazônia nos climas do planeta? Bom, o primeiro conceito que a gente tem que solidificar é que o sistema amazônico, a floresta amazônica é ainda uma área pristine, uma área virgem, e que permite para cientistas fazerem experimentações e conhecer qual é o desenvolvimento, qual é o conteúdo dessa floresta, o quanto ela emite de CO2, e aí a gente precisava desmistificar. Um dos pontos interessantes da floresta amazônica é que ela é importante no balanço de CO2, oxigênio, mas ela consome mais ou menos a mesma quantidade de oxigênio que ela produz, ela também consome, mas ela tem uma importância vital na emissão de vapor de água. Ou seja, toda essa desertificação, todos esses momentos críticos que o próprio Brasil passa, vem do advento de redução de emissão de vapor de água na atmosfera. Então, existem vários projetos na Amazônia hoje de grande porte, um deles é a Torre Alta no centro da Amazônia, uns 350 quilômetros ao norte de Manaus, onde foi instalada uma torre de 325 metros de altura, e que é um consórcio Brasil-Alemanha, para se estudar os efeitos críticos na atmosfera, que são gerados tanto pela floresta amazônica como pelo clima. Então, onde a gente faz estudos, por exemplo, quais os tipos de micro-organismos ainda não conhecidos e que estão na Amazônia. Então, quando se discute economia da Amazônia, se passa por temas críticos como quais as bactérias, quais os micro-organismos que estão ali na Amazônia, que não são conhecidos e que potencialmente têm valor econômico para a nossa vida diária. Se encontrar um micro-organismo que tem o potencial de degradar celulose 10 vezes mais rápido, ele tem um valor econômico muito importante. E, infelizmente, com essas queimadas, tudo que está acontecendo hoje, está reduzindo esse cenário, reduzindo a possibilidade da gente conhecer o que a gente tem na Amazônia hoje e que está efetivamente sendo devastado. Estudos importantes, como, por exemplo, o efeito das queimadas na floresta amazônica sobre a cidade de Manaus. Hoje você tem uma pluma de material carbônico, basicamente fuligem e gases tóxicos que vão para a cidade de Manaus e que impactam diretamente na saúde da população. A gente tem um paper agora, recentemente publicado na Scientific Report, onde mostra lá o impacto dessas atividades antropogênicas ou naturais de queimas da floresta sobre a população, impactando diretamente na saúde da população, levando a adoecimento, morbidade e mortalidade. Ou seja, pessoas que vão e são internadas em hospitais e as pessoas que falecem. Buscando um pouco a história do IPCC, desses cenários críticos, tem um projeto que está se iniciando por agora, que é estudar qual a consequência do aumento, se a modelagem do IPCC está correta, de fazer uma predição de que em 2100 a gente chegue a 700 ppm de CO2 na atmosfera, o que a gente está fazendo hoje é adiantando essa situação. O que a gente fez é um estudo dentro da floresta amazônica, se cercou uma determinada área de 20 metros mais ou menos e se está injetando por 10 anos 700 ppm de CO2 naquela pedaço de floresta. Então a gente tem uma floresta controle, que é o que está acontecendo hoje, e esses 700 ppm. E o que a gente está vendo é que as plantas, os micro-organismos começam a responder de maneiras diferentes. Por exemplo, plantas que antes tinham lá uma polinização de três semanas, hoje elas estenderam a quantidade de pólens que elas emitem para a atmosfera e mais grave ainda, aumentaram a concentração. A gente pode pensar isso dentro da floresta amazônica e falar isso não tem importância nenhuma. Do ponto de vista respiratório, do ponto de vista humano de populações, isso agrava muito problemas de alérgenos na população. Então assim, você está hoje, tanto lá na Amazônia como aqui na cidade de Curitiba, as plantas emitem muito mais com uma maior frequência. E levam então, essas pessoas que são alérgicas aí, os alérgenos, levam acometimentos para o sistema único de saúde, para hospitais e tudo mais. A Amazônia tem sido, claro, objeto de estudo, não só de brasileiros, mas do mundo inteiro no último século de maneira muito intensa. Ela sempre foi uma área de muito interesse internacional. E a grande parte do interesse internacional na Amazônia se ligou de maneira muito direta à exploração econômica. Madeira, minerais, etc. Toda uma parte de coleta, na parte da produção vegetal e animal da Amazônia. Então, a entrada na Amazônia, desde o século XIX, especialmente para cá, sempre foi muito marcada por esse interesse. Mas o interesse pelo seu papel ambiental, vamos dizer assim, nessa sua representação para os climas do planeta, toma relevo nos últimos 30, 40 anos, exatamente no momento que a gente está falando de mudanças climáticas. Hoje mesmo a gente acompanha toda essa construção científica dos rios voadores. Igual o que o professor Ricardo falava, o papel da Amazônia no balanço do vapor é que vai gerar essa quantidade expressiva de águas. Claro que não só gerada da Amazônia, há toda uma atração das correntes marinhas úmidas que do Atlântico adentram a cara do Amazonas e vão se concentrar no oeste da Amazônia. Você tem um grande bolsão atmosférico de muito vapor, mas esse bolsão é atraído para o centro-sul. E ele que vai distribuir aqui no centro-sul, no verão especialmente, água pelo Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná, até o norte da Argentina, a Amazônia vai contribuir com essa água aqui ali, no fluxo vai formar os chamados rios voadores. E associar a isso também a quantidade expressiva de material particulado no momento de inverno, nós vamos falar das queimadas, que no centro-norte do Brasil, especialmente a região do Mato Grosso, Goiás, o oeste de Minas e São Paulo, mas também o sul da Amazônia. A gente sabe, no nosso inverno seco, essa área é um palco permanente de queimadas para, num trato já arcaico da terra, renovar para a produção da roça ou da agricultura na próxima estação chuvosa. Este ano coincidiu toda uma ação de queimadas com a seca, ou o inverno mais seco do que a média ou a normal, e o bloqueio do ar mais frio no sul, que fez com que aquele ar do centro-norte do Brasil migrasse em direção sul, no regime de Zacas. É um termo da meteorologia, Zacas, e que aporta a umidade todo ano para o centro-sul. Este ano aportou no inverno também um teor expressivo de partículas sólidas, que fez esse escurecimento da grande metrópole de São Paulo, numa tarde de agosto, que causou tanto debate. Mas o fato é que a Amazônia, a despeito desse fenômeno, desse episódio isolado grave, que foi uma denúncia, na verdade, ela é palco de queimadas e desmatamentos sucessivos. Professor Sanqueto, o senhor que pesquisa toda essa base florestal, o que o senhor nos diz desse papel da Amazônia no clima do planeta, o papel das queimadas. A grande contribuição brasileira nas mudanças climáticas, condenada, a contribuição condenada, é o desmatamento. E aí a gente tem que olhar a Amazônia, não é isso? Com certeza. A Amazônia tem um papel muito importante na regulação climática, foi falado aqui dos rios voadores, e também um papel muito importante com relação à biodiversidade, um grande estoque de biodiversidade para a população mundial, para o Brasil. Então, nós temos ali fitofármacos, temos medicinais, temos alimentos, material genético para o futuro, para as presentes gerações, dentro daquele contexto de desenvolvimento sustentável. Além disso, a Amazônia tem um papel muito importante na questão da estocagem de carbono, é um grande reservatório de carbono. Se hoje a Amazônia toda fosse queimada, nós teríamos uma emissão correspondente a alguns, vários anos de emissão do planeta inteiro. Então, queimar a Amazônia significa emitir gases de efeito estufa e provocar impactos. Então, a Amazônia pode, sim, ter um papel importante como solução para a mitigação das mudanças climáticas, uma vez que a fotossíntese, ela incorpora o CO2 nas suas cadeias carbônicas, e, então, estoca carbono, tanto nas folhas, nos galhos, nas raízes e assim por diante, e no solo. Então, tem um papel muito importante como solução para as mudanças climáticas. O que nós vemos hoje com as queimadas? Vendo as florestas como vetores das mudanças climáticas, agravando as emissões que já vêm dos combustíveis fósseis, dos dejetos e assim por diante. As maiores emissões de gases de efeito estufa, historicamente, no Brasil, são as mudanças no uso da terra e florestas. Cerca de 59% das emissões acumuladas desde 1990 até agora decorrem dessa atividade, ou seja, de conversão de floresta para outros usos, para pecuária e agricultura, essencialmente, mas também para outros fins. E mais quase 20% para agricultura. Significa que o Brasil tem emissões da ordem de 80% relacionadas ao meio florestal e agropecuário. Então, nós precisamos atuar. O que nós vemos, então, é a floresta sendo um vetor, ao passo que poderia ser muito bem uma solução, fazendo o seu papel, que ia fazer a fotossíntese. E as queimadas representam exatamente o inverso da reação da fotossíntese. Se a fotossíntese é um processo bastante complexo, do ponto de vista bioquímico, e produz oxigênio e cadeias carbônicas, do outro lado, nós temos uma oxidação, que pode ser pela decomposição ou pela emissão instantânea pelas queimadas. É a pior oxidação possível. Então, a queimada, digamos, é a pior solução para a Amazônia. Nós estamos queimando, literalmente, e emitindo gases de efeito estufa. E também as florestas, a floresta amazônica, as florestas, de uma forma geral, são vítimas das mudanças climáticas. Nós temos aí a questão da savanização, a modificação do clima também empurra a floresta para uma adaptação. Então, a floresta amazônica, digamos, pode ser, sim, uma solução. Nós devemos manejá-la adequadamente para que tal papel seja cumprido. E devemos trabalhar no sentido de que não sejam vítimas das mudanças climáticas e tampouco vetores das mudanças climáticas. E as queimadas recentes trazem essa preocupação que deve ser combatida, que devem ser essas práticas arcaicas de manejo da floresta, dos recursos naturais, devem ser minimizadas, devem ser modificadas com instrução, com conhecimento, com a informação que vem da ciência das universidades. Então, nós vamos chegando ao final do nosso programa. E, é claro, essa condição de queimadas e, além das queimadas, a deterioração da mata, ela nos afeta a todos. Toda a humanidade, em função de que a Amazônia, ao ser queimada ou ao ser devastada, essa situação, ela complica um quadro de vida planetária pelo papel de bioma. O fluxo, nessa condição do fluxo de matéria e energia que o planeta tem, a Amazônia tem um papel fundamental por toda a sua dimensão, seja no seu particular, seja na sua dimensão geográfica, é uma área, um bioma cuja condição natural é fundamental, é vital ao planeta. Ora, para além disso, e num outro programa, espero, a gente vá ter a condição de desenvolver, está a dimensão humana. Destruir essa mata, ou destruir as matas, queimá-las, como tem acontecido, é também queimar todo um patrimônio antropológico jamais visto. O mundo como um todo, já de boa época, fala da Amazônia muito mais como seu papel de bioma. E nós temos que falar, para além do bioma, da condição civilizacional, da condição humana. Veja, a Amazônia, pelo lado dos estudos antropológicos, ligando a antropologia e natureza, hoje claramente tem sido visto, eu tenho acompanhado estudos de colegas de universidades dos Estados Unidos e alguns aqui na América Latina, que mostram que nos últimos 30 anos são as populações indígenas que no seu processo de nomadismo disseminaram espécies variadas e tornaram a biodiversidade Amazônia tão rica que junto, essa ação humana, junto à própria ação da natureza, porque você tem o solo, você tem o calor, você tem a luz, você tem a água, que são as bases para a vegetação, mas somado a isso a gente tem um papel fundamental das tribos indígenas, do quadro antropológico que disseminou espécies por toda a Amazônia e tornou esse bioma tão diverso, tão rico, tão biodiverso. Tratar as populações na Amazônia, das civilizações amazônidas é também alguma coisa fundamental. Não coube nesse programa a gente fazer esse desenvolvimento, essa abordagem que é fundamental de pensar a Amazônia também do ponto de vista civilizacional, humano e social, mas isso será ponto de um outro debate nosso futuramente para o quadro social, econômico e antropológico. No programa de hoje, então, o que a gente coloca em destaque é isso, há uma condição científica fundamental para ser compreendida nas mudanças climáticas, para além dos debates que estão acirrados por aí, e há sobretudo a condição política de desenvolvimento. Qual é o desenvolvimento que nós queremos para o planeta como cidadãos, como seres humanos? Como o próprio professor Mohan falava, nós temos que talvez defender a condição de ser terrenos, terráqueos, muito mais do que ser brasileiros. A condição da natureza nos chama a pensar isso, a Amazônia nos chama a pensar isso, pensar a existência humana. O desenvolvimento que nós hoje praticamos e que nos leva ao futuro tem que ser repensado nessas bases. Cuidar das bases da vida, cuidar da natureza, cuidar dos seres humanos e trabalhar para que consigamos garantir um futuro a despeito de mudanças climáticas que, cenarizadas, trazem o medo do futuro, mas nos aponta o desafio de talvez tirar o medo do futuro, preparando de forma melhor. Eu agradeço a todos pela atenção, agradeço ao professor Ricardo, ao professor Carlos, por aqui ter dividido esse debate e nos vemos em um outro momento aqui na TV UFPR com esses debates fundamentais que colocam a ciência naquilo que ela precisa muito bem ser feita, junto à sociedade. Até a próxima a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho